O que vem? A atitude é bem bem Mas ninguém vem O silêncio governa O movimento bruxo que eles tão vendo Eu vejo 4 ou 5 vulto pelo pego Uma baby que fala castelhano Grande igual o filho walk Periga teu sobrenome Sua cara que tem de santa Menos 25 anos Cheio de ódio, boladona Branco pra quem tá devendo Ela te mata, deixa em conta Pensa que ela tá no quadro Pensa que ela tira a roupa Pensa que ela aceita o mal Pensa que eu te chuto tudo Mais um passo eu te estendo Seu filho da p*** Tarde da noite Subiu balão Luzes trações Luzes ladrão Tarde da noite Subiu balão Luzes trações Luzes ladrão E é um fato, ricos é um fato Me vestir no cowboy Doia não dói mais Nike é curativo Não podia ter um Nike Ela é proibida Por isso que eu quero mais Bem pior que Hellboy Tu não é melhor que seus pais Verifica tua dente Eu pedi uma oportunidade Olhos verdes são vermelhos Por causa do verde Tua bunda fica vermelha Porque eu bato nele Pensa que ela tá no quadro Pensa que ela tira a roupa Pensa que ela sente o mal Dois que eu te chuto tudo Tenho que resolver umas coisas Mas já já tô em casa Não dá pra falar muito E é isso É tão quente aqui dentro Sua filha da p*** Tarde da noite Subiu balão Luzes trações Fole ladrão Tarde da noite Subiu balão Luzes trações Fole ladrão Luzes trações Fole ladrão Vão ל�har Fole ladrão Eita Fole ladrão Luzes trações Arig ground Vão Fole ladrão Obrigado.